Olá, meu nome é Marivane Shlodukovski e apresento a vocês nosso trabalho intitulado Micro-organismos do solo promovem o estabelecimento e a formação de ectônico-risas de guapiro opósita na restinga. Restingas são ecossistemas característicos da costa brasileira, que apresentam condições adversas, como a alta radiação solar, o solo arenoso, seca, alta salinidade e a baixa disponibilidade de nutrientes. Essas condições desafiam o estabelecimento das plantas, uma vez que as plantas juvenis são bastante vulneráveis ao estresse. Acreditamos que a microbiota do solo desempenha um importante papel na sobrevivência das plântulas nesses ambientes. Ectomico-risas são associações simbióticas entre fungos e plantas que podem ocorrer em regiões neotropicais, e também acreditamos que podem estar presentes em restingas. A guapiro opósita é conhecida popularmente como Maria Molle, pertence à família Nectagenaceae e possui ampla distribuição no Brasil. É uma espécie abundante nas áreas de restinga, principalmente na região sul, e nessas áreas assumem um porte arbustivo, com folhas menores do que observado em florestas pluviais. Esta espécie também pode assumir um importante papel na formação desses ecossistemas de restinga, já que, em muitos casos, ela atua como facilitadora, favorecendo o estabelecimento de outras espécies sobre sua copa. Nesse estudo, investigamos se a microbiota nativa do solo favorece o crescimento inicial de plantas de guapiro opósita e se poderíamos detectar ectomico-risas nas suas raízes. Para isso, coletamos frutos e solo de restinga, junto a uma população de guapiro opósita, no Monumento Natural da Lagoa do Peri, em Florianópolis. No Laboratório de Fisiologia Vegetal da UFSC, o solo foi homogenizado e metade foi esterilizado em autoclave, enquanto a outra metade não. Os frutos foram despolpados e as sementes foram esterilizadas em superfície com álcool 70% e em hipoclorito de sódio a 0,5%. Após a esterilização, as sementes foram plantadas em 10 vasos contendo solo natural e 10 vasos contendo solo esterilizado e mantidas sob condições de luz e temperatura controladas. Periodicamente, medimos o tempo de emergência das mudas, o número de folhas e a altura das plantas. Após oito meses, as plantas foram coletadas para obtenção de biomassa fresca e seca de parte aérea e raiz. Também avaliamos o sistema radicular de cada planta para avaliar a formação de ectomecorrisas e calculamos a porcentagem de colonização. Nossos resultados mostraram que a esterilização do solo resultou em um maior tempo de emergência das mudas e o número de folhas foi significativamente menor. A biomassa fresca e seca da parte aérea de plantas cultivadas em solo esterilizado também foi menor. O sistema radicular não apresentou diferenças em termos de biomassa entre os tratamentos. Porém, detectamos que cerca de 75% das pontas das raízes em solo natural apresentaram ectomecorrisas, enquanto nenhuma foi detectada em solo esterilizado. Ainda, podemos identificar pelo menos 3 morfotipos diferentes de ectomecorrisas. Concluímos que o mesmo tamanho do sistema radicular foi capaz de suportar uma biomassa maior na parte aérea quando a microbiota do solo estava presente. A ectomecorrisa pode ser uma parte importante deste efeito, uma vez que detectamos consistentemente sua presença nas raízes. Este estudo é o primeiro em caráter fisiológico da glopiropósita, assim como o primeiro a investigar o potencial dos micro-organismos e a presença de ectomecorrisas nesta espécie. Nossos resultados são promissores, e acreditamos que novos estudos sobre a fisiologia, anatomia e ecologia de glopiropósita e das associações ectomecorrísicas podem revelar informações importantes sobre a dinâmica das espécies em restingas.